Não é fácil navegar E a sombra da morte Não é fácil caminhar Em caminhos de espinhos Mesmo estando protegido Vemos perto o perigo Pronto para nos ferir Deserto é cenário de perigo Fome é escarcez Lugar de guerras e batalhas Sou de reina que não tem a paz Mas quem tem o selo do mestre Passa por todas as provas Pois só ele é quem tudo faz Pra chegar aqui Tive que enfrentar Um mar tão bravio Tive que passar Em meio a espinhos Para conseguir vencer Pra chegar aqui Tive que andar Em meio ao deserto Vivi muitas guerras Lugares incertos Mas eu consegui Por Deus vencer Não é fácil navegar Em meio às provas lundas Quando vem a tempestade E o vento sopra forte Vê se há sombra da morte Não é fácil caminhar Não é fácil caminhar Em caminhos de espinhos Mesmo estando protegido Vemos perto o perigo Pronto para nos ferir Deserto é cenário Deserto é cenário de velho Fome e escassez Lugar de guerras e batalhas Onde reina Que não tem a paz Mas quem tem o selo do mestre Passa por todas as provas Pois só ele é quem tudo faz Pra chegar aqui Tive que enfrentar Um mar tão bravio Tive que passar Em meio a espinhos Para conseguir vencer Pra chegar aqui Pra chegar aqui Tive que andar Em meio ao deserto Vivi muitas guerras Fogares incertos Mas eu consegui Por Deus vencer Todo milagre acontece Todo milagre acontece Quando um homem Impossível Tudo se torna possível Tudo se torna possível Tudo se crer Pra chegar aqui Tive que enfrentar Um mar tão bravio Tive que passar Em meio a espinhos Para conseguir vencer Pra chegar aqui, tive que andar no meio ao deserto Vivi muitas guerras, lugares incertos Mas eu consegui com Deus vencer Amém